O ano começou e infelizmente muito triste para a cidade de Piracicaba. Nós estamos às margens do rio e aqui, nesta terça-feira, foi palco de uma cena muito triste. Toneladas de peixes apareceram mortos e isso assustou a população. Ontem, por volta de 5 da manhã, um amigo me ligou fazendo caminhada e ele viu a incidência de vários peixes mortos e morrendo. Me ligou, a turma liga para mim porque sabe que eu estou sempre nessa luta. Eu vim correndo para cá e começamos a constatar a mortandária de peixe. Aí, muito peixe, muito. Uma quantidade assustadora de peixe. E nós estamos na Piracema, lembra disso. Aí nós subimos, pensamos que fosse só aqui. Mas o chefe da defesa civil, que é o Dair Melo, ele estava lá para cima do salto e ele viu que lá também tinha peixe morto. Aí nós subimos lá para fazer uma análise e tinha peixe morto. Então, fomos subindo em vários pontos e parando para ver onde tinha, para ver se descobriu onde começava essa mortandade. E subimos até a ponte do Monte Alegre, pela estrada de Limeira. Aí, para cima, na ponte tinha bastante peixe morto. Daí subimos lá no Cruzeiro do Sul, que é bem para cima, já é Santa Bárbara, e lá não tinha peixe morto. Então, nós começamos a descer para descobrir onde começava. Chegou um ponto, que é um dos ranchos dentro do Horto, até ali não tinha. Dali para baixo, nós perdemos o contato com o rio, porque não dá para chegar muito a mata, não dá para chegar, teria que ser de barco. Então, do trecho desses ranchos do Horto até na ponte do Monte Alegre, foi nesse local que começou a morrer peixe. A CETESB, que é o órgão responsável pela fiscalização, já emitiu uma nota. E nela, explica a possível causa da morte desses peixes. A CETESB emitiu uma nota, que eu não sei a palavra exata, mas mais ou menos assim. A baixa vazão, a quantidade excessiva de calor e a proliferação de algas, a morte dessas algas, deve levar muito oxigênio embora. E ficou muito baixo oxigênio, provocando a morte dos peixes. Isso foi da CETESB. É muito triste isso, porque foi mais ou menos estimado de 2.500 a 3.000 quilos de peixe morto. A espécie predominante é corimbata e o mandi. Dourado eu não vi nenhum, juro peçém, tinha alguns, piapara, piau, tilápia, mas a grande quantidade é mandi e corimbata. Só que 3 toneladas de peixe morto é uma coisa, agora peixe com ova na barriga é outra coisa. Os peixes que não desovaram, eles iriam desovar, entendeu? Tá certo que da desova, só 5% que vão chegar na idade adulta, talvez até menos. Mais de 3 toneladas é muito, né? Então foi um prejuízo muito acentuado, muito grande para nós. E muito triste, cara. O povo pirascabano fica muito triste com esses fatos acontecendo aí. Apesar da nota da CETESB, a população se organizou e está realizando uma pesquisa em parceria com um professor da Exalc. Para realmente ficar comprovado se os motivos apontados pela CETESB foram únicos e exclusivos responsáveis pelas mortes dos peixes. Nós estamos ainda fazendo um monte de análise junto com o professor amigo nosso da Exalc, professor Plínio. Coleta, ontem fizemos 6 coletas e hoje mais umas 10 para ele ir comparando essas qualidades de água para saber, para ter um parâmetro, alguma coisa. Mas quando, por exemplo, se for isso aí, as algas, ou se for um descarte clandestino, entendeu? Depois que jogou, você não acha mais de onde veio, entendeu? Então esse que é o grande problema. Se tivesse uma denúncia mais pontual, fica mais fácil de detectar. Mas como não tem essa denúncia, tem que ir vendo a partir de onde morreu. Daí você tem que ir juntando o quebra-cabeça para tentar descobrir de onde veio. Agora, daí, para descobrir quem fez, é muito difícil. Educadora